Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Crypto News. Nesse vídeo vamos falar sobre uma previsão de preço para Shiba Inu que está agitando a comunidade Shib. Uma plataforma usou a inteligência artificial para fazer uma previsão de preço para Shiba Inu agora no mês de dezembro. Vamos conferir se o que eles falaram está ou não dentro da realidade e como eles chegaram a esse valor. Além disso vamos conferir outras informações importantes sobre o Shib e sobre o mercado cripto. Tem alguns gráficos que eu estarei compartilhando com você ao longo desse vídeo e que vão te dar uma visão clara do atual cenário do mercado cripto. E vamos começar por esse gráfico aqui onde temos o preço do Bitcoin e a oferta monetária global. Isso aqui é um grande sinal de alerta em se tratando de uma possível retração no preço do Bitcoin. Temos a linha na cor preta representando o M2 global e a linha na cor azul está representando o preço do Bitcoin. Veja que essas duas linhas elas vêm caminhando praticamente lado a lado e o que temos aqui é o seguinte cenário. O M2 simplesmente desabou e isso está ligando o sinal de alerta, pois o Bitcoin está com 10 semanas de atraso em relação à oferta monetária. Como existe uma correlação entre o Bitcoin e a M2 global, pode ser que ocorra uma grande correção no preço do Bitcoin. Então você precisa estar preparado para esse cenário. Isso aqui vai deixar muita gente assustada caso se confirme. Várias pessoas vão tentar entender o que está acontecendo com a principal moeda do mercado cripto. O recuo na oferta monetária global foi expressiva. Estaremos acompanhando para ver se o Bitcoin continuará acompanhando essa movimentação da M2 global. Galera, o link para o holder de ouro está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Pegue o seu cupom com 50% de desconto e aproveite os últimos dias de valor promocional. É pagamento único, ou seja, não tem mensalidades. Além disso, você possui acesso vitalício e o direito a futuras atualizações. Um módulo bônus foi adicionado na segunda-feira e nos próximos dias eu estarei adicionando um segundo módulo bônus na plataforma. Você aprenderá desde o básico até questões avançadas. Não deixe o medo, a dúvida ou a ansiedade te paralisarem, enquanto outros vão aproveitar essa corrida épica. Você aprenderá a extrair o máximo dessa e das demais temporadas que virão. Pessoal, ontem eu mostrei que o termômetro da temporada das altcoins estava marcando 61 pontos. Rapidamente ele avançou dos 50 para os 61 pontos. E agora temos ele recuando para os 59 pontos. Temos o termômetro puxando mais para o lado da temporada das altcoins do que para o lado do bitcoin. Já aqui temos o gráfico do arco-íris mostrando o que aconteceu nas temporadas passadas e onde estamos atualmente. Veja que o bitcoin tem muito espaço para prosperar até chegar nessa região onde tem as cores mais quentes. Vamos pegar como exemplo uma data em meado de janeiro de 2025. Temos aqui o preço na região amarela, que vai dos 80 mil até os 115 mil dólares. A próxima faixa é de cor laranja e ela vai dos 115 até os 146 mil dólares. Já na região laranja escuro, a faixa de preço está entre os 146 até os 190 mil. O próximo nível que foi o topo do último ciclo, ele está entre os 190 e os 247 mil dólares. Agora, o último nível está entre os 247 e 335 mil. Mas aqui tem um detalhe importante. Eu estou pegando como base o preço sem merda de janeiro de 2025. Mas conforme vamos avançando no tempo, os valores mudam consideravelmente. Então vamos supor que o topo desse ciclo seja alcançado em meado de outubro do próximo ano. Veja que os valores aumentam de forma expressiva. O último nível, por exemplo, está entre os 300 e 415 mil dólares por unidade bitcoin. Tem muito espaço para a principal moeda do mercado cripto prosperar até o final dessa corrida dos touros. Então não deixe que os movimentos de curto prazo, principalmente se acontecer uma forte correção, que ela afete o seu planejamento para essa temporada. Tem algo que eu vou compartilhar com você e que está agitando os bastidores de várias empresas ligadas a áreas de tecnologia. Aqui o Elon Musk está perguntando se você sabia que 30 fundadores de empresas de tecnologia foram secretamente descarbonizados. Já nessa outra publicação, o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, está falando que ele pode afirmar que isso realmente é verdade. Essa foi uma das coisas mais antiéticas que aconteceram no governo Biden. E o meu palpite é que encontraremos as digitais de Elizabeth Warren por toda a parte. O próprio Biden provavelmente não sabia disso. Ainda estamos coletando documentos, então esperamos que a história completa sobre quem estava envolvido e se eles violaram alguma lei seja revelada. Warren e Gensley tentaram matar ilegalmente a nossa indústria, e isso foi um fator importante para os democratas perderem a eleição. O partido democrata devia perceber que Warren é uma responsabilidade e se distanciar ainda mais se quiser ter alguma esperança de reconstrução. Esse assunto está rolando já faz algum tempo, e agora temos duas vozes fortes no meio da tecnologia chamando a atenção para esse importante assunto. Isso aqui mostra o quanto o mercado de criptomoedas foi empurrado para baixo nesses últimos 4 anos. Agora temos o outro lado da moeda. Temos uma administração pró-cripto assumindo a casa branca. Veremos o quanto isso pode ajudar o mercado cripto a buscar níveis mais altos nessa temporada. Quem sabe o Bitcoin consiga atingir os níveis mais altos daquele gráfico do arco-íris que eu mostrei agora há pouco. Você viu que dependendo de quando for criado o topo dessa temporada, o Bitcoin pode até mesmo se aproximar dos 500 mil dólares por unidade. Eu não trabalho hoje com essa meta, eu estou olhando ali para os 200 a 250 mil, mas é claro que podemos ultrapassar essa marca. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos no mercado cripto é não ficar duvidando de coisas que hoje podem parecer um tanto quanto absurdas. Talvez você olhe hoje para o Bitcoin próximo dos 100 mil, e considere que ele alcançar a marca dos 400 mil pode ser uma tremenda loucura, mas acredite, isso pode realmente acontecer até o final do próximo ano. Mas como eu falei agora há pouco, eu não estou me apegando a esse alvo. O alvo agora está nos 100 mil. Depois vamos mirar os próximos níveis, que estão nos 150, 200 e por aí vai. Um passo de cada vez. E enquanto isso, não podemos tirar o olho de uma tremenda mina de ouro que é a temporada das altcoins. Vamos agora falar sobre essa matéria. O título diz que AI prevê preço do SHIB para 1º de dezembro de 2024. A matéria começa fazendo um panorama sobre o momento do mercado cripto, mas vamos saltar para a parte que nos interessa, e ela está aqui nesse trecho da matéria. Aqui fala que o preço do SHIB Aino é em 1º de dezembro de 2024. De acordo com a CoinCodes, o SHIB experimentará um pico de preço nos próximos dias. A plataforma prevê que a criptomoeda com tema canino será negociada em 4 zeros e o final 50 em 1º de dezembro desse ano. Na parte final desse texto diz que após isso, o preço cairá para níveis atuais em 1º de dezembro, ou seja, segundo a CoinCodes, o preço do SHIB em 1º de dezembro chegará nos 4 zeros e o final 50, e em meados de dezembro o preço recuará para o valor atual. Temos nesse momento o SHIB sendo negociado em 4 zeros e o final 25, então seria um grande salto e também um forte recuo que aconteceria em um período de menos de 30 dias. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de novembro, faltam poucos dias para 1º de dezembro. Um pouco mais abaixo nessa matéria diz que a analista da Xangel também apresentará uma perspectiva otimista para o SHIB nos próximos dias. A plataforma prevê que o ativo alcançará a marca de 4 zeros e o final 49 em 1º de dezembro desse ano. Aqui está falando que o preço chegará no mesmo nível daquela previsão feita pela CoinCodex. Aqui também eles falam que o preço em seguida estará recuando para os níveis atuais. Temos aqui um calendário de aumento de preço do SHIB. Em 27 de novembro, o preço estará em 4 zeros e o final 23. Em 28 de novembro, ou seja, a data em que estou gravando esse vídeo, o preço estará em 4 zeros e o final 30. Mas não estamos nesse valor. Você viu agora há pouco que estamos em 4 zeros e o final 25. Vamos dar uma colher de chá. Ainda é cedo e falta algum tempo para fechar a vela do dia. Já em 29 de novembro, aqui está falando que o preço estará em 4 zeros e o final 40. Em 30 de novembro, o preço chegaria nos 4 zeros e o final 50. Bom, isso seria antes mesmo do dia 1º. Aqui está mostrando que em 30 de novembro, o preço estaria em 4 zeros e o final 50, segundo a análise da plataforma Changeli. No dia 1º, eles estão falando que o preço recuaria um pouco, continuando ainda na casa dos 4 zeros e o final 49. Então, segundo a plataforma Changeli, o preço do SHIB estaria nos 4 zeros e o final 50, em 30 de novembro. E a CoinCodex diz que o preço do SHIB estaria em 4 zeros e o final 50, em 1º de dezembro. Isso pode acontecer? É claro que sim, mas o SHIB precisaria subir de forma expressiva nos próximos dias, e eu não quero me apegar a esses valores. Eles chegaram a essa conclusão com base no preço do Bitcoin, que segundo eles, estaria avançando nos próximos dias. O Bitcoin deu um bom salto no seu preço nas últimas 24 horas. Ele estava em torno de 91 mil dólares há poucos dias atrás, e agora ele está na casa dos 95 mil enquanto eu gravo esse vídeo. A máxima de todos os tempos do Bitcoin está bem próxima dos 100 mil. Ela está nos 99 mil e 600 dólares. Segundo eles, o Bitcoin estaria avançando, e isso animaria o SHIB e outras moedas. O SHIB, por conta disso, conseguiria buscar os 4 zeros e o final 50 até 1º de dezembro. Ainda tem tempo para que isso aconteça, mas Shiba Inu precisa se mexer o quanto antes. Acredito que essa marca, assim como a renovação da máxima de todos os tempos, e o corte no próximo zero no preço do SHIB, são coisas que veremos acontecendo nessa temporada sem grandes dificuldades. Dependendo da força dessa temporada, podemos ir além disso, mas ainda é cedo. Não temos nesse momento como cravar o quão alto o Bitcoin chegará, e qual será o tamanho da capitalização geral do mercado cripto ao final dessa temporada. Ainda é muito cedo para tudo isso. Esse aqui é o tempo gráfico de 4 horas do SHIB. O preço continua dentro do canal lateral. Após tocar na parte inferior do canal, as velas começaram a subir. Elas conseguiram romper as médias de 12 e de 26 períodos que funcionavam como resistência. Temos nesse momento o preço testando essas duas médias, que agora estão atuando como suporte. O alvo aqui é que o preço consiga continuar avançando rumo à linha branca superior, que forma a parte de cima do canal lateral. O preço precisa avançar bastante para chegar naquele alvo dos 4 zeros e o final 5 até o dia 1º de dezembro. Só para se ter uma ideia, essa parte superior do canal lateral, ela está nos 4 zeros e o final 28. E aquele pavio que está na parte mais alta, o topo desse pavio, ele está nos 4 zeros e o final 30. Então o SHIB para conseguir chegar em tão pouco tempo na casa dos 4 zeros e o final 50, ele precisa começar a se mexer o quanto antes. O indicador RSI não está estressado. Temos a linha na região central. Ela está com bastante margem para crescimento, caso o preço comece a empilhar velas verdes uma após a outra aqui no gráfico de 4 horas. Aqui nessa sequência de velas, tivemos o SHIB subindo algo em torno de 50% em um período de 24 horas. O preço pode rapidamente subir de um dia para o outro. Temos aqui um recuo até então saudável para o mercado de criptomoedas. O termômetro chegou a marcar mais de 90 pontos. Em seguida ele foi recuando e chegou na casa dos 75 mil. Temos agora o sentimento do mercado marcando 77 pontos. E com isso, ele está retornando para a ganância extrema. Pessoal, não descuide disso aqui. Precisamos continuar acompanhando essa movimentação entre o Bitcoin e a M2 Global. Isso aqui é extremamente importante. Estamos entrando nessa que pode ser uma das maiores temporadas que esse mercado já presenciou. Vários ETFs criptos foram aprovados no decorrer de 2024. Temos grandes instituições entrando no jogo. Mudanças históricas estão acontecendo nos Estados Unidos. E tudo isso transformará o mercado cripto para sempre. Você não pode correr o risco de perder essa grande corrida do mercado cripto. A temporada das altcoins está batendo a porta. Com o curso Holder de Ouro, O Segredo dos Investidores Milionários, você finalmente vai saber a hora certa de entrar e sair do mercado. Aprenderá também a identificar topos e fundos com precisão, além de tomar decisões estratégicas sem depender de terceiros. O curso vai do básico até questões avançadas. Não deixe o meio da dúvida ou ansiedade paralisarem, enquanto outros aproveitam essa corrida épica. O curso está com 50% de desconto nesse mês de Black Friday, e você também receberá acesso vitalício. Eu adicionei um novo módulo bônus, e nos próximos dias estará adicionando um segundo módulo bônus, extremamente importante para a sua caminhada pelo universo das criptomoedas. E tudo isso está incluso com pagamento único, ou seja, você não tem mensalidades. Clique no link que está no primeiro comentário fixado, ou na descrição desse vídeo, e garanta agora mesmo seu acesso vitalício com 50% de desconto. Corra, pois estamos nos últimos dias de preço promocional. Isso é que vai transformar a sua forma de enxergar o mercado de criptomoedas para sempre. E fique ligado no canal, pois em breve teremos mais atualizações sobre o universo cripto. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.